Planejado para otimizar o seu tempo e o seu investimento, o Pissarras Business Park é o maior loteamento empresarial multissetorial do litoral norte de Santa Catarina. Com infraestrutura completa para implantação rápida e facilitada de empresas do setor de logística, indústria, comércio e serviços. Em uma área de mais de 643 mil metros quadrados, posicionado de frente para a BR-101, o loteamento conta com fácil acesso aos principais portos e aeroportos da região, colocando seu negócio no eixo que mais cresce no estado. O projeto fica ainda mais completo com o Pissarras Residence Park, um loteamento residencial cercado por uma extensa área verde, integrado ao espaço empresarial. Tudo isso na encantadora cidade de Balneário Pissarras, que reúne alta qualidade de vida e paisagens naturais de tirar o fôlego. Pissarras Business Park, o destino certo para o seu negócio e para a sua vida. Pissarras Business Park, o destino certo para o seu negócio e para a sua vida.